Essa daqui é a TVA, você pode ligar e fazer já a sua reserva, já a sua adesão, porque olha, opção não falta, não é verdade, Cassiá? Com certeza. Qual é o telefone? 829-8000. Você liga e faz assinatura, gente, porque a TVA é uma TV por assinatura muito completa, tem canais exclusivos como, por exemplo... HBO, com filmes simultâneos a locadoras, mais em média 550 filmes por mês, incluindo programação de filmes europeus também. Maravilha! Tem aquele Bravo Brasil, né? Bravo Brasil, um canal cultural com shows, óperas, balés. De esporte, o que a gente tem? Temos a ESPN Brasil e a ESPN Internacional, com os principais eventos esportivos. É uma maravilha! Tenho certeza que a hora que você assinar a TVA, você vai descobrir que o mundo inteiro tem coisas super transadas acontecendo, que você tem muitos filmes, muita parte de entretenimento, tudo para que você tenha uma vida preenchida em todos os sentidos. E é muito mais barato, é mais fácil fazer assinatura do que você imagina. A TVA tem disponibilidade em São Paulo inteiro, a taxa de adesão varia de lugar para lugar, é a partir de R$ 69,00. E quem falar que assistiu o Shop Tour? Ganha 30% de desconto. Você atrapalhou ela, hein? Fez um 30% de desconto, é só falar que assistiu pelo Shop Tour? Pelo Shop Tour, com certeza. Legal! E a mensalidade é igual para todo mundo? Todo mundo, R$ 49,50 mensais. R$ 49,50. Você recebe todo mês essa revista aqui com a programação completa e também uma planilha de descontos. Isso, secretária. Uma planilha de descontos aqui em vários estabelecimentos. No final das contas, o que você ganha de desconto, você já paga a mensalidade. Então não deixa para depois, não. Vale a pena, viu? Ligue e assine TVA de segunda às sextas, às 9h às 8h, no sábado, às 9h às 3h, domingo, às 9h às 6h. Telefone? 829-8000. Estamos esperando. 829-8000. Liga! TVA. O que você ganha de descontos aqui?